Vai Natan, esse aí é o Natan agora Esse aí é o Natan, acabou de virar Aí vem o Piau, o Renan Agora aí vai o Pekó Vamos invertir aí Pekó pra galera Aê moleque Aí vem o Renan O Renan tá perdendo aí gente, ele não tá muito diferente não Mas aí ó Aí vem o Natan Mais um aí pra galera Isso aqui vai apagar a leiada da Orane aí ó Doido Doidão Firmeza total doido Aí é o Hélito agora, vai virar um mortal pra trás O famoso do Bentinho Manda lá Bento Ficou muito bom, mas valeu Agora vou chamar todos os parceiros aqui na área aqui ó Isso aí é o Renan e o Natan, os dois juntos aí Agora chegou o Pekó lá também, o Renan Aí passar os garotos de novo ó Aí lá tá o Hélito Aí vem aí os trotos da quebrada aí ó Só caminhada Só caminhada é louca mesmo E o Vilmar Só caminhada é louca Só caminhada é louca Moleque é dia quebrado Só aqui ó